Olá, meu nome é Cristiane. Hoje eu vim trazer um pouquinho de informação para vocês a respeito de alimentação saudável. Então, assim, existe um grupo alimentar que nós devemos nos alimentar diariamente, esse grupo se chama pirante alimentar e a gente precisa ter uma alimentação bastante variada para a gente poder ter bastante vitamina, deixar nosso corpinho forte, bem saudável para resistir a doenças, para a gente crescer bem saudável. E hoje nós vamos destacar as frutas, nós vamos falar bastante delas. Então, assim, tem várias coisas que eu gostaria de falar a respeito das frutas. Em primeiro lugar, eu gostaria de passar para vocês a importância da higiene, quando a gente vai se alimentar. Nós precisamos lavar as mãos, com bastante água e sabão, claro, cuidando da água e a gente sempre precisa ter cuidado também com o alimento. O alimento, ele precisa ser higienizado para a gente não comer alguma sujeirinha que vem ali no alimento que possa trazer alguma doença para nós. Então, eu vou deixar um link para vocês, é um endereço do YouTube, nesse endereço vai ter uma matéria bem legal de como nós devemos lavar as frutas, fazer a higiene dos alimentos. Quem fala nesse vídeo é o Dr. Bactéria e ele sempre passa muitas dicas boas. E o mais importante de tudo, quando nós vamos nos alimentar, é sempre procurar frutas da época. Elas são riquíssimas em vitaminas, elas são ideais para a ingestão, para a alimentação. As frutas de época, elas são essenciais para a alimentação. É uma opção barata, é uma opção que é mais acessível para nós, é rica em nutrientes, em vitaminas, que nos deixam cada vez mais fortes. E a gente encontra mais facilmente nos lugares para comprar. As cores das frutas, cada uma, ela tem uma função e vai auxiliar na nossa saúde. E eu vou deixar uma dica bem importante para a gente fazer uma atividade bem divertida. Então, agora eu vou passar a dica de espetinho de fruta. É uma dica bem divertida para a gente comer frutinhas. Então, o que a gente pode fazer? Pegar um palito, vou pegar um palito novo. Aí a gente pode ir colocando as frutas bem coloridas, para o nosso espetinho ficar bem bonito. Então, aqui, o que eu tenho? O que eu consegui de fruta de época? Eu consegui a mexerica, a maçã, a banana, o caqui e o mamão. Agora, para o meu espetinho ficar mais bonito, eu vou colocar mais frutas. E se a gente não tiver, olha como ficou bonito. E se a gente não tiver o espetinho, nós podemos fazer com um palitinho de dente. Comer no formato de aperitivo. Olha só que legal. Olha só como ficou bonito o espetinho de fruta. Olha que delícia. E então, se a gente não tiver esse espetinho grande, o que a gente pode fazer? Pegar e fazer no espetinho menor. Naquele que a gente usa para palitar os dentes, aquele de aperitivo. Olha como ficou bonito. E que nininho? Olha quanta ideia legal para a gente comer frutas. Agora, eu vou fazer um de mexerica e mamão. Era isso que eu gostaria de passar para vocês. Espero que gostem dessa atividade. Essa atividade pode ser feita em sala de aula com o professor. Pode ser feita em casa com os pais. Mas sempre é bom a gente estar se alimentando corretamente. Bebam água, se cuide. Beijo para vocês.